Bom dia, mais um dia aqui acordando na minha casinha, hoje foi uma noite bem mais agradável, acho que a sensação de segurança, acho que eu dormisse melhor, não tava tão frio, é, tô falando agora mesmo, arrumar minhas coisas e planejar o que que eu vou fazer hoje, beleza? Esse foi o camp onde eu fiquei, tô mostrando algumas fotos pra vocês, e acabou que hoje de manhã, quando fui tomar café, a convite da Clarice e do Beto, casal Boaventura, a gente trocou bastante conversa aí, bateu bastante papo, e combinamos de conhecer uma cachoeira aqui, Cachoeira da Capivara, vou tá mostrando um pouquinho pra vocês, graças ao convite aí deles, eu vou passar mais um tempinho, beleza? Vamos lá. Fala galera, bom dia! Deixa eu ver se tá tudo ok aqui, é isso aí, bom dia! São exatamente, tô sem meu celular aqui, é a primeira vez que eu vou dirigir, são 11 horas da manhã, tá tarde já, ontem, eu saí de Poço de Calda, encontrei com um amigo aí, Duda, acabou que ele fez uma, me ajudou a, me disse que eu poderia fazer em Poço de Calda, conheci o Cristo, fui lá no, onde tem água termal, né, uma praça, praça do macaco, e aí ele também me deu a indicação dessa, desse camping, que agora eu tô aqui próximo de Capitólio, Camp Canarinho, e foi a primeira vez que aconteceu isso comigo, e de certa forma eu aguardava isso, isso que eu vi que realmente é a viagem. Gente, a viagem não é só olhar pra essa maravilha aqui, nós somos seres humanos, e uma coisa que eu falo pra vocês, que eu já tava sentindo falta, é essa conexão. Eu tô seguindo aqui, ó, não sei se eu vou conseguir mostrar pra vocês, bacaninha. Casal Boa Aventura. Esse casal aqui é um casal de... de senhores, espero que o... que eles não se chateem comigo, que eles lá brincaram comigo, dizendo que era pra nos chamar de senhor. mais uma galera aí que já tá na casa dos 60, que resolveu curtir a vida dessa forma, eles não são nômade completos, vamos dizer assim, mas eles passam boa parte do tempo viajando, eles tão um ano nessa Kombi, nessa van, desculpa, e aí eles tão um ano com essa van, e eles tão viajando aí, né, passam um tempo viajando, aí vão pra casa deles, eles passam um pouco tempo lá e começam a viajar. Troquei pouca ideia com eles, mas já vi o... o quão bom é essa cabeça, a cabeça deles, as histórias, e... me convidei, eu meio que me convidei ali pra... curtir essa cachoeira que eles vão curtir hoje. A minha ideia era acampar num... num pico, né, da... Serra da Canastra, acabou que acampei nesse camping, paguei R$30,00 pra acampar, mas já valeu muito a pena, me convidaram pra tomar um café da manhã, café muito bom, com queijinho daqui de Canastra, nunca experimentei, experimentei através deles, pãozinho fermentado por fermentação natural, que ela faz também. E é isso. As experiências da... da viagem começaram realmente, né, não tô só pegando chão. Uma coisa que eu já deixo de dica pra vocês é... não... não se privem apenas na estrada, na... na estrada, no chão, né, se permitam novas experiências. Uma coisa que eu deixei de mensagem, que eu criei essa mensagem aí, é que quando eu saí de Belém, que eu saí de casa, eu fui educado, graças a Deus, pelos meus pais, a sempre negar, né, quando a pessoa te oferece algo, pra mim é educação, né, não, obrigado, né, eu tô bem. E... pra não dar trabalho, pra não ter... Enfim, né, isso pra mim foi educação. Só que... essa aventura aí, essa viagem, me fez criar uma outra ideia. Quando a vida, quando alguém te oferecer alguma coisa, se você precisar, se você quiser, aceite, estão lhe oferecendo, né, isso vai fazer parte da sua experiência. Então, assim, gente, é... fica de uma mensagem geral, se a vida te oferecer algo, não recuse. eu vou finalizar aqui, esse pedaço do vídeo, com... com uma filosofiazinha, com uma historinha, que eu escutei quando era criança, sobre Deus. Uma... acho que muita gente já deve ter escutado algo parecido, cada uma com suas versões. uma vez, uma mulher, ela tava num mar, numa ilha, e essa aí, esse mar, né, essa... a água, começou a... a encher, a maré começou a... aumentar, e... ela começou a se ver em estado... ilhada, né, ela... ela foi a pé e... começou a se ver em estado de que iria ficar... que iria se afogar. E aí, ela começou a rezar. Ela falou, meu Deus, me ajude, me salve. Me salve. é... E... no meio das orações dela, passou um pescador com uma canoa, e falou, mulher, sai daí, que tu vai se afogar. Te encosta aqui na canoa, que eu vou rimando. aí, ela falou, não, Deus é muito bom comigo. Eu... Ele vai me salvar. E aí, ela continuou ali, a água já estava pegando na canela dela, e ele disse, e ela disse, Deus, me ajude, me salve. E passou um barquinho, e falou, mulher, sai daí, que você vai se afogar. Pula aqui com a gente. Ela se viu no meio de um... de um barco, cheio de homem. Ela não quis pular, ficou com medo. Ela não quis entrar. E ela falou, não, Deus vai me salvar. E no final, o que que aconteceu? Essa mulher, ela morreu, foi pro céu, teve uma conversa com Deus, e lá ela disse, Deus, eu rezei tanto, pra que você me salvasse, o que que houve? E ele falou, minha filha, eu te enviei uma canoa, te enviei um barco, e nenhum, você aceitou. Moral da história, quando Deus, quando a vida, te oferecer algo, aceite, não recuse. E é isso que eu tô levando, de experiência de hoje, viu galera? É claro que isso é uma história, mas, quem sabe, o que que eu vou estar vivendo, no dia de hoje, né? o primeiro passo, foi eu ter aceitado. Aceitei o café da manhã, na realidade, me convidei, pra conhecer com eles, essa cachoeira, e é isso. Eu tô mostrando pra vocês, o meu dia. Valeu? Obrigadão, pessoal. E bora curtir essa viagem. Um abraço! E aí, A CIDADE NO BRASIL É galera Quem disse Que uma Harley não aguenta uma trilha Vamos ver qual é a história aqui Fala galera Estou aqui na Cachoeira da Capivara A gente vai entrar agora na Cachoeira da Capivara Eu, Clarice E Beto Casal Boaventura Conheci essa galera aí bem animada A gente vai curtir essa Essa Cachoeira agora A Cachoeira da Capivara A Cachoeira da Capivara A Cachoeira da Capivara A Cachoeira da Capivara Olha esse aqui, olha E aí E aí E aí E aí e aí do logueiro de primeira viagem eu cheguei lá na cachoeira e esqueci de trazer minha câmera e na realidade lembrei do do pau de céu lembrei que também eu trouxe a câmera e aí e aí e aí O que é isso? 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 O que é isso?